Em Governador Valadares, o Corpo de Bombeiros realizou o combate a um incêndio em um apartamento na Rua Bapa, na região central da cidade. A ação dos militares evitou que o fogo atingisse outros apartamentos em uma loja de motos que fica no térreo, abaixo do apartamento. Não havia ninguém no apartamento na hora do incêndio. Então, portanto, ninguém se feriu. Para conter o incêndio, foram gastos aproximadamente mil litros de água. Segundo informações dos vizinhos, o morador do local está fazendo tratamento de saúde no Espírito Santo. As chamas danificaram o ventilador de teto, um sofá, um teclado e o piso do apartamento que ficou estufado. Vale ressaltar que o sistema de hidrante do prédio não funcionou. E aí tem detalhe, né? Está falando aqui que o morador está fazendo tratamento no Espírito Santo. A pessoa, quando vai ficar muito tempo fora de casa, é que está cuidando da saúde. A pessoa não tem tempo nem para olhar essas coisas, né? Mas tem que ter alguém, um familiar, um amigo, para ir lá no apartamento ou na casa, tirar tudo da tomada, gente. Esse negócio é deixar coisa na tomada lá, vai ficando ali, superaquecimento, né? Ou esquece o ventilador ligado. É complicado isso aí, viu? Complicado. E aí o rapaz está em tratamento de saúde no Estado do Espírito Santo. E aí recebe a notícia, pegou fogo no seu apartamento. Não é fácil, a vida não é brinquedo não, não é brinquedo não. É um tormento atrás de tormento, né? A cabeça dói. E aí